Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai afagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará